Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. Salve, a natureza! Eu sou Tomás Giroto e hoje o bicho vai pegar com os bugios que morreram por conta da febre amarela. Bom, todo mundo sabe, eu deveria saber, que desde outubro do ano passado, quando morreu o primeiro bugio ali no orto, o pessoal já ficou alerta e também ficou um pouco desesperado, né? Foi aquele lance de começar a matar tudo que era macaco, afinal as pessoas não conseguiam entender que o macaco era um indicador da doença e não um transmissor. Então essa falta de conhecimento aí já gerou a morte de um monte de animais, principalmente os bugios, que são maiores, não é mesmo? E que por sua vez também são assunto desse vídeo. Mas uma série de primatas, saguís, outro tipo de macaco, macaco-sauás, todos eles foram agredidos, foram mortos, por pessoas que acreditavam que esses animais é que transmitiam a febre amarela. Sendo que na verdade eles são um sinaleiro, digamos assim, pra nós, não é mesmo? Afinal, quem transmite a doença são duas espécies de mosquito e não o macaco. O macaco é uma vítima assim como nós. Então quando começaram as suspeitas no país inteiro, o pessoal aqui de São Paulo pelo menos já ficou preocupado. Quando chegou no orto então foi o fim do mundo. Começou tudo em outubro, agora nós estamos em janeiro. E tem filas enormes nos postos de saúde pra fazer a imunização, pra tomar a vacina contra a febre amarela. Eu ainda não fui tomar, nem sei se eu vou. Não me convencem muito, eu tenho muito medo de vacina, pra falar a verdade também, tem essa. Aí vocês vão falar pro cara tá com o tigre ali do lado. Aliás, um grande abraço aí pro mestre Gilberto Miranda. Quem falar que esse tigre aqui tá dopado vai se fuder. Já se fudeu porque a gente vai tá abrindo essa casa animal do Gilberto pra receber visitações, fazer várias atividades nesse ano de 2018. Então já fica aí registrado que esse ano temos mais essa novidade aí também. Junto com esse grande adestrador de animais que é o Gilberto Miranda. Um abração aí, Gilberto. Continuando então, eu não tenho medo do tigre. O tigre não tá dopado, só que eu tenho medo de vacina. Gente, isso é verdade. Então eu não sei mesmo se eu vou me vacinar, a fila é muito grande. Convenhamos que eu não sou o ser humano mais sensível a uma febre amarela, por exemplo, uma criança ou um idoso, né? Eu estou aqui na flor da idade, então eu espero que se acontecer alguma coisa não vá ser muito além disso, né? Mas enfim, isso é uma opinião pessoal minha, de eu não querer tomar, o negócio é de graça. Você, se quiser tomar aí, vá, é de graça. Pega uma fila aí de umas três horas antes do posto abrir, aí você fica torrando até o meio-dia ali pra depois te falarem que acabou a vacina. Não, é brincadeira, é brincadeira também. Não sou tão pessimista assim. Tá rolando aí a vacinação, gente. Quem quiser, vá, se previna, né? É importante. Faça o que eu diga e não faça o que eu faço, tá certo? Tá tão bonito esse vídeo, vamos nos conscientizar, nos vacinar, cuidar da saúde, não é mesmo? Só que aí a gente tenta começar o ano falando de assuntos diferentes, trazendo coisas boas, mas as merdas não param de acontecer, então eu tive que falar sobre esse caso, que é reflexo dessa epidemia de febre amarela. Agora, olha só, olha que filha da putagem do ser humano. Como sempre, né? Os macacos, eles indicavam pra gente a presença do vírus através das suas mortes, infelizmente. O macaco, ele ficava doente, acabava morrendo, então os pesquisadores pegavam o corpo do macaco e conseguiam ver que o que tinha causado a morte dele era o vírus da febre amarela. Até aí, ok. Aí correu-se pra fazer a imunização dos seres humanos, perfeito, tá aí postos de vacinação aí na cidade inteira, pelo menos aqui em São Paulo. E aí você imagina, poxa, o macaco é um indicador. Alguém se preocupou com os macacos. Tinham pesquisadores monitorando essas famílias, por exemplo. Então você imagina que da mesma forma que foram tomadas providências pra cuidar do ser humano, também, né, se preocuparam com os macacos, afinal eles são os indicadores. Eles têm essa importância. Além do papel natural deles, eles também nos ajudaram nesse caso, apesar de muitos não saberem matarem diversos macacos, como eu disse no começo, por acharem que eram eles os transmissores. Mas, mais uma vez, eles são apenas sinalizadores dessa febre amarela. Agora, você conhece o Horto Florestal de São Paulo? Um parque enorme, cheio de Mata Atlântica, na Zona Norte. Ele se comunica ali um pouquinho com a Serra da Cantarela, que é o nosso resquício de Mata Atlântica mais preservado que nós temos aqui. Fora a Serra do Mar, lógico. E lá, inclusive, é um lugar de monitoramento desses macacos. Existiam 17 famílias catalogadas ali de bugios pelos pesquisadores. Ou seja, haviam conhecimento de quantos animais tinham, do comportamento dos animais, da saúde dos animais. Isso existia. 17 famílias e 86 bugios. Sabe quanto sobraram no Horto Florestal? Exatamente, pessoal. Exatamente. Não sobrou nenhum macaco bugio no Horto Florestal. A epidemia foi tão grande e não houve cuidado nenhum. Não existe vacina para o macaco. O pessoal se preocupou com tudo e não soube se preocupar com um dos bichos que alertou a gente dessa epidemia que nos fez correr atrás da nossa imunidade, da nossa saúde e ficar tranquilo. Agora, a população inteira do Horto Florestal simplesmente por negligência, por falta de um trabalho competente. Cadê os órgãos ambientais para cuidar de uma coisa dessas, um problema sério desses? Não sabemos, não é mesmo? Não sabemos. Tanto é que a população caiu de 86 para zero. Aí, falando disso aqui em casa, meu pai estava me perguntando, né, bugio é grande? Mas não tem bugio aqui, né? Eu expliquei para ele, não, o bugio é uma espécie um pouco maior, aqui aparecem só os calitrix, né, os sabezinhos, alguns invasores, principalmente o tufo branco, né, que são baianos introduzidos pelo tráfico aqui nas grandes cidades. Era para ter o de tufo preto, é um calitrix também. Hoje em dia, meu, está tudo misturado, esses bichos formam grupos híbridos. Esse aparece aqui, esse aparece aqui nessa região esperta. Agora, o bugio é uma espécie muito maior, ela precisa de grandes áreas de floresta para poder se desenvolver, para poder formar seu bundle. portanto, já dá para ver que não é qualquer macaquinho aí que a gente vai conseguir resolver. Agora, para fazer a reintrodução, estão vendo se é possível fazer a reintrodução no orto, afinal, a população caiu para zero. Imagina o impacto que isso vai ter, afinal, eram 17 famílias por ali e agora não tem nenhuma. Não dá para dizer que esses bichos não faziam nada pela floresta. e agora a gente vai precisar do que? De investimento, dinheiro, de tempo, de pesquisadores, de muito trabalho para quem sabe poder fazer uma reintrodução da espécie no orto florestal. Será que vai ser possível? Será que vai dar certo? Eles estão pensando em fazer com animais que sofreram, por exemplo, atropelamento, animais que sofreram choques em fio elétrico e foram parar em centros de triagem, em lugares que recebem esses animais que são os centros de triagem e os centros de recuperação de animais silvestres, os famosos setas e os crás. Agora, será que esses animais vão estar aptos para repovoar uma área dessa como a do orto? E o que eu acho mais engraçado é que quando começou a epidemia, eles fecharam o orto à visitação. Agora que as pessoas estão tomando vacina, estão imunizadas, realmente, não tem problema nenhum você vacinado frequentar um ambiente onde comprovadamente tem ali o vírus da febre amarela, os mosquitos que transmitem aí o hemagógus e o outro agora que eu esqueci o filha da puta. Em áreas mais urbanizadas, o mosquito da dengue é sim um transmissor também. Afinal, o que esse filha da puta não transmite, né? É zicavírus, é chikungunha, é a febre amarela, é a dengue. Meu Deus, não dá trégua, né, esse cara? E aí a galera mata macaco em vez de não deixar a porra da água acumulando em casa. Tá certo, né? A gente resolve assim aqui no Brasil. Puta que pariu, velho. Só falando assim. Mas tem um outro silvestre também que eu esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. Ele chama Sabetes, esse filha da puta aí. São dois mosquitos silvestres, não são os famosões aqui que vêm atacar a gente. O Aedes e o Kulex. Então se você andar lá no horto e tomar vacina, não tem problema nenhum. Beleza. Agora eles reabriram o horto. Depois que morreu a população inteira de bugio, eles reabrem o horto. Falaram, gente, tá tudo bem. Tá tudo legal aqui. Vocês que estão imunizados podem vir, frequentem o horto, vamos abrir aí, não vamos deixar a população com medo. Não tomamos providência nenhuma, perdemos a população inteira de bugio do horto, foda-se. Reabre aí, não tem problema nenhum. Que belo trabalho de conscientização que foi feito, não é mesmo? E a gente fica aqui se perguntando como é que é possível os órgãos ambientais verem essa situação se estendendo e ninguém imaginar, ninguém parar. Vai ver que era fim de ano, né? Tava todo mundo viajando, ninguém nem aí, mais nem aí do que nunca. E falou, não, deixa, deixa os macaquinhos se sobrar algum, se não sobrar também. Tem um lugar lá em Minas Gerais, deixa eu procurar aqui o nome. Teve uma área de pesquisa lá em Caratinga, Minas Gerais, que estimava-se que tinham cerca de 500 bugios. A população caiu pra 50. Então a gente percebe uma negligência em nível nacional. Fecharam vários parques, tomaram todos os cuidados com os seres humanos, porém com a consciência de que os animais estão sendo afetados e que eles nos ajudam, inclusive, no diagnóstico dessa doença, não foi feito porra nenhuma pra salvar os bugios. Então é isso, o bugio, ele não é considerado uma espécie ameaçada de extinção, o que não significa que não possa entrar graças a um problema ambiental como esse, onde não foi feito nada. E aí eu deixo a pergunta pra vocês, e se fosse uma doença, por exemplo, que atacasse cachorros e gatos? Será que não ia ter uma outra motivação, um outro empenho dos órgãos ambientais em fiscalizar e cuidar disso? E se fosse, por exemplo, uma doença que matasse a onça pintada? Um animal que está quase acabando, tem biomas que ela é raríssima, por exemplo, na Caatinga, é muito difícil encontrar onça na Caatinga ou na Mata Atlântica. E se fosse aí um vírus que pegasse a onça e acabasse com um animal símbolo do nosso país, um animal que deturpadamente estampa a nota de 50 reais? E aí, o que seria feito? Se uma das maiores espécies de macacos, símbolo da Mata Atlântica, reconhecida por longe pelo seu canto, pelo seu forte e inesquecível, inigualável uvo ali, comunicação desses macacos é uma coisa fenomenal, se é um homem de quilômetros de distância. Se isso não motivou a mobilização de ninguém pra tomar uma providência pra esses animais, o que vai motivar? Fica aqui a nossa pergunta e o nosso desespero pra situações futuras. Porque com essa situação a gente só mostrou duas coisas. A nossa falta de conhecimento ainda é muito grande, porque no começo o problema eram os humanos matando os bugios. E segundo, a nossa falta de vontade ainda é muito grande. Porque se fizeram vacinas humanas, qual que é a diferença entre você fazer uma vacina para um macaco? Para um animal? Seria a dose? Seria uma diferença de uma pesquisa? Enfim, eu sou leigo nesse assunto, eu não quero saber. Se você aí que tá me vendo sabe, explica melhor, talvez eu esteja errado, por que não? Agora, eu estando errado ou não, pra mim, foi uma filha da putagem de ninguém tá nem aí com os bichos. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, ninguém faz nada. Até que chegamos nessa questão alarmante. O parque que estava fechado por conta da febre amarela volta a abrir como se fosse a solução, né? Agora as pessoas estão imunizadas. Maravilha, não aconteceu nada demais. Só perderam uma população inteira de 86 bugios, 86 indivíduos que perderam a vida por causa de uma negligência, por causa de uma falta de empenho em resolver esse problema na área ambiental. Enquanto o ser humano esquecer que ele depende dos outros seres pra ter uma vida boa, uma qualidade de vida e um equilíbrio que vai, um equilíbrio ambiental que vai gerar essa qualidade de vida pra ele, pros filhos dele, pros netos dele, pra família dele. Enquanto a gente esquecer disso e continuar tratando esses problemas só com o ponto de vista humano, só cuidando dos seres humanos, a gente ainda vai estar tendo grandes perdas em saúde, em biodiversidade, em qualidade de vida, em patrimônios que são nossos e que a gente deveria e eles merecem que a gente valorize muito mais. parar de destruir e aprender que aquilo ali vale muito mais vivo, muito mais preservado do que simplesmente tocar o foda-se, fazer uma solução, fazer outra ali de abrir o parque. Ah, vamos abrir o parque, tá tranquilo agora. Tá tranquilão. Quem tá vacinado, tá vacinado. Nossos bichos, se foda. O que que são os bichos num parque mesmo, né? Pra que que serve um macaco na floresta? Pra ficar gritando ali, fazendo barulho, né? Deve ser isso mesmo. Então vocês me desculpem aí, o segundo vídeo do ano também é do bicho vai pegar, mas eu não consegui, cara. Ontem o meu amigo Milhouse, grande amigo Milhouse, aliás, tem série nova, hoje vai sair ainda, hoje, sexta-feira, dia, que dia é hoje, inferno do capeta, que dia 12 de janeiro, vai sair também, depois desse vídeo, um tempinho depois, que se não o YouTube não avisa. Aliás, você se inscreve no canal e aperta o sininho, que se não essa porra aí não tá... Eu não sei o que acontece. É porque eu não pago, é porque eu sou pequeno ainda, eu não sei, entendeu? Eu vejo que ele não atinge o tanto que poderia atingir. Podia ser o vírus da feira amarela, né? Atingia um bando, até os macacos vendo meus vídeos lá, mas enfim, mas é assim que acontece, então você tem que se inscrever e apertar o sininho pra acompanhar tudo. E hoje nós temos o primeiro episódio de uma série nova com o Milhouse, o cara que me mandou essa notícia, que depois eu vi, né? Já tinha visto, vim em vários outros lugares, mas quando ele me mandou, eu falei, não, é a gota d'água, ontem à noite, né? Vou ter que acordar cedo amanhã e fazer, o bicho vai pegar, porque não dá pra ficar quieto com mais esse absurdo. Tá certo? Então se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa ideia de expor os problemas ambientais, compartilha esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, aperta o sininho mais uma vez, deixe sua curtida, porque isso ajuda e apoia muito o meu trabalho. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo que eu vou tapistola por mais uma merda humana contra o meio ambiente. Esse é o bicho vai pegar. Salve a natureza e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho